Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete já define quem deve sair entre Vini, Tati e Bárbara. Na noite desta quarta-feira aconteceu mais uma prova do fazendeiro entre Bia, Bárbara e Tati. Primeiro, cada uma de uma vez, teria que jogar uma bola no elástico e pegar a bola novamente, que ela volta e teria que pegar sem ela quicar no chão. Nessa primeira etapa, Bia conquistou três pneus. Babi e Tati erraram e conquistaram dois pneus. Já na segunda e última etapa do alto da estrutura, elas teriam que jogar cada uma de uma vez um pneu em um pino que vale, cada pino vale pontos. Vale 500, vale 300 pontos. Mesmo com o pneu extra de Bia, tinha a chance dela ganhar, mas ela errou e empatou com Tati na pontuação. Porque na pontuação estava 800 para Babi, 2300 para Tati e 2300 para Bia. Na sequência, Bia tinha a chance de desempatar e vencer, porque ela tinha um pneu a mais. Ela errou, errou e ficou 2300 pontos para cada um. Na sequência, elas tiveram que desempatar. E foi assim, Bia acertou e Tati acertou também. Só que na sequência, a Tati errou e a Bia acertou. Bia é a nova fazendeira da semana, pois ela acertou mais pneus no pino e ela conquistou mais pontos. Então Bia é a nova fazendeira da semana. Internautas estão dizendo que houve manipulação na prova porque Bia disse há um tempo atrás que antes dela entrar em a fazenda, ela trabalhava em uma borracharia. E a prova tem a ver com pneu, borracharia. É, internautas estão comentando assim. Prova manipulada dos pneus porque Bia trabalha na borracharia. A prova foi feita para Bia ganhar. Se for pensar desse lado, é, pode ser que sim, pode ser que não, não sei né. A principal enquete da internet e do portal UOL já aponta qual peão deve sair de a fazenda. Lembrando que a enquete é para ficar. O peão menos votado é para sair e os dois mais votados é para ficar. Tati Zaki aparece com 37,68% dos votos. Vini com 36,96% e Bárbara com 25,36%. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Bárbara deve sair de a fazenda. Isso mesmo, a enquete do portal UOL está dizendo que Bárbara deve sair de a fazenda. Lembrando que as últimas enquetes do portal UOL estão errando, é, estão errando mesmo. Já a enquete do portal Votalhada, o resultado é diferente. É isso mesmo pessoal, é diferente. Tati aparece com 41% dos votos, Bárbara com 39% dos votos e Vini com apenas 19% dos votos. É, parece que o pessoal está sabendo votar, é isso mesmo pessoal. Tem que votar assim pessoal, tem que votar assim. Poxa, a Tati quase venceu ali, quase, 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 quase. É, quase venceu. Na minha opinião, eu acho que ela merece ficar, porque ela quase venceu ali, quase. E você, você concorda com a enquete que está dizendo que Vini deve sair de a fazenda? Quem você acha que realmente merece sair? Tati? Bárbara, ouvine.